Música Enquanto as visitas se reúnem em um terraço, Publio Lentulus está em companhia do Gerro e da filha no vasto salão de mármore da residência. Sim, meus filhos. Voltaremos todos para Roma e viveremos nossos últimos dias no Palácio do Aventino. Últimos dias? Não diga isso, meu pai. Ainda temos muitas alegrias pela frente, na estrada da vida. Como é bom ouvir essas palavras vindas do seu coração, Plínio. Mesmo com os martírios que o destino me impôs, sinto na alma, neste momento, a felicidade e a união que marcaram os primeiros meses do nosso casamento. A serva Ana, com a expressão alegre e satisfeita, entra humildemente na sala, dirigindo-se a Plínio Severus. Com licença, senhores. Desculpe-me se interrompi este momento tão íntimo e precioso. Felicidade não é assunto íntimo, Ana. E você, mais do que ninguém, também deve fazer parte dela. Tem razão, Flávia. Nossa velha e generosa criada, com o passar dos anos, acabou sendo indispensável para o equilíbrio e a harmonia deste lar. Por isso, Ana, agora lhe ordemo. Está intimada a retornar com nós três para Roma. Pois você já faz parte da família. Ao mesmo tempo, lá fora, no Jardim do Palácio, o administrador do Império está de saída para as cerimônias no anfiteatro. Servo, onde está o senhor Plínio Severus? Creio que em companhia do senador Lentulus e da filha, senhor administrador. Avise-o de que eu e os demais amigos já estamos nos dirigindo para as festividades e agradeça ao senador Lentulus pelo banquete formidável que nos ofereceu em sua residência. Pois não, senhor. Com licença. O escravo ingressa na casa, levando a mensagem aos senhores. Enquanto os numerosos convidados começam a se retirar do terraço, seguindo o administrador imperial rumo ao centro de Pompeia. Minutos depois, no luxuoso salão... Meu pai, levado pelas circunstâncias, preciso acompanhar o administrador nas festividades populares. Mas estarei de volta antes do anoitecer. Para permanecer aqui durante um mês, de modo a tratarmos do nosso regresso à capital. Um mês? Se pudesse, retornaria a Roma daqui a uma semana. Eu também, minha filha. Mas algumas providências importantes precisam ser tomadas, como vender a residência de Pompeia e preparar o Palácio do Aventino para o nosso retorno definitivo. Se me permitisse, senador Lentulus, eu poderia partir para a capital alguns dias antes da sua chegada. Levando alguns servos, a fim de organizar as dependências do Palácio. Bem pensado, Ana. Tenho permissão, desde que me sirva imediatamente, uma nova taça de vinho. Até breve, Flávia. Prometo voltar logo. Desta vez, acredito profundamente que sim, meu marido. Muito bem, Plínio. Acompanhe os nossos amigos e represente-me junto às autoridades. Transmita a todos a minha emoção e o meu agradecimento sincero. Plínio sai em direção ao anfiteatro. Enquanto o velho senador, cego, apoiando-se nas pilastras e nos móveis, caminha vagarosamente para o seu aposento. Ali, sozinho, Públio sente que aquelas emoções cariciosas e alegres são talvez as últimas de sua vida. No peito cansado, o coração bate em descompasso, como se uma pesada nuvem de pensamentos tristes o envolvesse. O que fazer agora? Não há dúvida de que o retorno de Plínio é a alegria suprema dos meus últimos dias. Afinal, Flávia poderá contar com o marido nas estradas do seu penoso destino. Quanto a mim, só me resta aguardar a morte com resignação e coragem. No entanto, algo me diz intimamente que é tarde demais para regressar ao aventino, pois voltar a Roma poderá significar para o meu espírito condenado o símbolo do sepulcro. Uma hora depois, em pleno espetáculo, Plínio Severus é aplaudido pela população de Pompeia como um dos vitoriosos do Império. Gente de toda a redondeza, principalmente de Herculano I, está reunida, divertindo-se com as apresentações dos atletas, dos gladiadores, dos músicos e dos dançarinos. Em meio aos ruídos ensurdecedores da multidão, os pensamentos íntimos de Plínio conseguem se distanciar da realidade viajando no tempo, planejando o seu futuro ao lado da esposa e do senador Lentos. Sem dúvida, agora tenho a chance de resgatar todos os erros que cometi no passado perante os meus entes queridos. Assumirei os negócios da família, aliviando as preocupações materiais e angustiosas daquele que me acolheu em seus braços generosos, oferecendo-lhe para sempre todo o carinho e a dedicação de um filho. De repente, a atenção geral da multidão é surpreendida por um fenômeno estranho e aterrorizante. De cima do Vesúvio, eleva-se uma gigantesca pirâmide de fumaça, seguida de impressionantes labaredas. Pelos deuses! Isso não pode acontecer! Líneos Severos, assim como todos ali presentes, fica surpreso com o fenômeno estranho e inexplicável. Rapidamente, o anfiteatro é tomado pela confusão e pelo terror. Em meio à perturbação geral, o filho de Flamínio ainda consegue se aproximar do administrador imperial rodeado por seus familiares completamente apavorados com a violência da erupção. Meu amigo, tenhamos calma. Pelas barbas de Júpiter, por onde andarão a nossa coragem e a nossa fibra? Em breves instantes, a Terra começa a tremer sob seus pés, em vibrações desconhecidas e sinistras. algumas colunas tombam o sol pesadamente enquanto numerosas estátuas caem dos oratórios improvisados cobertos de ouro e pedras preciosas. Plínio, não há tempo a perder. Precisamos chegar às embarcações rápido. Não. Preciso retornar à residência do senador Lentros. O oficial romano ansiosamente se atira no meio da multidão que deseja retirar-se em massa do circo causando o esmagamento de crianças e idosas. Após fazer um esforço sobre o humano, Plínio consegue alcançar a rua. Porém, quase todas as vias públicas de Pompeia já são tomadas por gente que abandona suas casas desesperadamente. Fogo! 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 É a ira do Vesúvio! As ruas e vilas estão repletas de pessoas afavoradas buscando abrigos inexistentes correndo sem rumo. Plínio com enorme dificuldade vence todos os obstáculos mas o Vesúvio lança agora para o céu uma fogueira indescritível e imensa como se a própria terra houvesse incendiado as entranhas mais profundas. Uma chuva cinzenta cai sobre a cidade enquanto o solo treme sem parar e os edifícios desmoronam pelos abalos sísmicos. Ao mesmo tempo uma fumaça negra começa a escurecer a confortadora claridade solar. Mergulhada numa penumbra espessa e aterrorizante Pompeia assiste aos seus últimos instantes numa aflição desesperada enquanto Prínio severos luta com todas as forças para vencer a fúria da natureza e chegar à casa de Pobril Lentulus Deuses do Olimpo protegei-me deste pesadelo real Ao mesmo tempo na vila dos Lentulus os escravos percebem imediatamente o perigo que se aproxima Após a queda das primeiras colunas que sustentam a residência todos os servos do senador começam a abandonar seus postos Vamos! Vamos! Ainda há chances de escapar com vida Venha conosco Ana Pompeia ainda será destruída pela fúria do Vesúvio Não podemos ficar aqui Que Deus os acompanhe meus irmãos Nos encontraremos em breve no reino do Senhor Os escravos partem em disparada tentando escapar do terremoto Enquanto Ana esquivando-se das paredes que começam a desabar ingressa no interior da residência onde numa câmara subterrânea o senador Lentulus e a filha ouvem os terríveis rumores da catástrofe Por onde andará Plínio estas horas? Tenhamos fé meu pai Oremos para que ele regresse em breve missão e salva Ana Ana onde está você? Responda o que está acontecendo Estou aqui Senhor Eu sinto muito Os demais servos partiram desesperados Agora nada mais pode ser feito O Vesúvio foi despertado Então minha amiga só nos resta pedirmos misericórdia o Messias traga traga a cruz de Simeão e vamos a prece que te foi ensinada pelos discípulos de Jesus O coração me diz que é chegado o fim da nossa jornada neste mundo Enquanto Ana busca apressadamente a relíquia do velho samaritano enfrentando o perigo das paredes oscilantes Publio Lentulus ouve os ruídos ouve os ruídos tenebrosos da terra dilacerada e os gritos apavorantes do povo misturados ao barulho violento do vulcão que transformado numa imensa formália enche toda a cidade de cinzas e lavas ferventes Só agora minha filha compreendo as palavras sagradas de Cristo há muito tempo na Galileia quando me afirmou que toda a grandeza romana era bem miserável e num breve minuto poderia o império ser reduzido a um punhado de pó A velha escrava retorna ajoelhando-se com serenidade guardando nas mãos a lembrança de Simeão orando em voz comovida e profunda Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus Nesse instante porém a serva é atingida por uma enorme coluna de mármore fazendo seu corpo rolar sem vida sob os escombros da câmara subterrânea então a velha criada sente-se amparada espiritualmente pelas mãos abençoadas do venerável samaritano que a conduz às mais elevadas esferas espirituais tamanha natureza do seu coração iluminado nas dores e testemunhos angustiosos do aprendizado terrestre Ana Ana não nos deixe sozinhos completamente isolados Públio e a filha vivem minutos terríveis de angústia e desamparo mas alguém contudo rompe todos os destroços e consegue chegar rapidamente à câmara interior abraçando-os na tentativa de protegê-los dos desabamentos Flávia meu pai aqui estou Plínio o que aconteceu com Ana eu não sei a cidade está sendo destruída fique aqui meu amor não nos abandone Flávia abraça carinhosamente o marido enquanto o velho senador quase asfixiado toma as mãos dos filhos abraçando-se os três num gesto derradeiro uma grossa camada de cinzas começa a invadir o ambiente através das fendas enormes das paredes destruídas as últimas colunas que ainda estavam de pé desmoronam sobre os três levando suas últimas energias e fazendo-os cair enlaçados para sempre sob um amontoado de escombros em meio as sombras sinistras no entanto pairam agora criaturas aladas e leves em atitudes de prece confortando o coração abatido dos pobres condenados a destruição Jesus meigo e divino mestre sobre os três corpos soterrados observamos neste momento a figura radiosa de Lívia junto de numerosos companheiros que a auxiliam com devoção nos serviços de desprendimento total dos agonizantes esta hora angustiosa é bem o símbolo dos nossos erros e crimes através de encarnações tenebrosas mas vós senhor sois toda a esperança toda a sabedoria e toda a misericórdia pousando as mãos luminosas e puras na fronte abatida do companheiro Lívia eleva os olhos ao firmamento escurecido prosseguindo a oração com a suavidade da sua fé e dos seus sentimentos incomparáveis senhor o coração o coração angustiado e dolorido antes do seu novo regresso à trama escura das reencarnações no planeta do exílio e das lágrimas dolorosas oh senhor oh senhor ele já não é mais o vaiduso senador de outrora mas o coração inclinado ao bem e à piedade pregados pela vossa doutrina de amor e redenção sob o peso das provações amargas seus costumes se espiritualizaram a caminho da vossa verdade e da vossa vida e enquanto Lívia eleva suas preces ao senhor o senador Lêbulos abraçado aos filhos já mortos desfere um último suspiro com uma pesada lágrima cintilando nos seus olhos apagados durante vários dias numerosas legiões de seres espirituais flutuam sobre os céus escuros e tristes de Pompeia após terríveis perturbações as almas de Públio e dos filhos despertam ali mesmo sobre o túmulo de névoa da cidade morta Ana onde está você onde estão os servos ajudem-me não consigo ver nada Públio meu amigo O senador não enxerga mas identifica a voz de Flamínio Severus que conforta o seu espírito desconsolado não não apele mais para os recursos do planeta terreno porque todos os teus poderes terminaram com os teus restos mortais na face escura e triste da terra apela para o Deus Todo-Poderoso cuja misericórdia e sabedoria nos são dadas pelo amor de seu Cordeiro Jesus Cristo mesmo com as dedicações constantes de Lívia e de Flamínio o espírito do senador Lentulus é invadido durante vários dias por pesadelos angustiosos nos primeiros instantes da sua nova vida Deus Pai Todo-Poderoso tenha piedade dos meus erros na vida terrena aliviai meu sofrimento com a luz do vosso amor eterno entretanto após as súplicas sinceras que fluem do coração arrependido Publio sente que seu mundo interior começa a ser iluminado por uma força indefinível e junto dos filhos queridos recupera a visão reconhecendo os entes amados com lágrimas de amor e reconhecimento nos portões do reino eterno Flamínio Calpúnia Agripa Compilio Emiliano Lúcius Irmãos amigos como é maravilhoso revelos e vão porém os olhos aflitos do senador procuram alguém na reunião de entidades afetuosas e amigas eu eu sei eu sei que estranha a ausência de Lívia mas não poderá vê-la enquanto não conseguir despir pela prece e pelos bons desejos todas as impressões penosas e nocivas da terra Lívia tem-se conservado junto ao seu coração em preces sinceras e fervorosas pelo seu reerguimento mas o nosso grupo ainda é de espíritos muito apegados à matéria e esperávamos o regresso dos seus últimos componentes que ainda estavam na terra para podermos em conjunto estabelecer um novo roteiro às próximas reencarnações séculos de trabalho e de dor nos esperam no caminho da redenção e do aperfeiçoamento mas precisamos antes de tudo buscar a fortaleza precisa em Jesus fonte de todo o amor e de toda a fé para as elevadas realizações do nosso pensamento meu amigo pede a Jesus por todos nós a misericórdia dessa claridade de um novo dia cubriu então a joelha-se e com os olhos repletos de lágrimas concentra o coração em Jesus numa oração ardente e silenciosa ali na intimidade da sua alma corajosa e sincera apresenta ao Cordeiro de Deus o seu arrependimento suas esperanças suas promessas de fé de trabalho para os próximos séculos todos os espíritos presentes acompanham a prece do senador tomados de pranto e mergulhados em vibrações de consolo momentos depois contemplando o horizonte vislumbram a formação de um caminho luminoso e florido nos céus escuros e tristes da cidade destruída por ele como se descessem dos jardins resplandecentes do paraíso surgem Lívia e Ana abraçadas simbolizando a amizade eterna entre duas almas semelhantes que buscaram o seu reino de luz e de paz de vida e de amor tanto através da túnica humilde da escrava quanto da pomposa indumentária das senhoras seja bem-vindo minha alma gêmea aqui começa o fim dos martírios terrestres o velho senador contempla a figura radiosa da companheira e extasiado fecha os olhos enquanto uma névoa suave acaricia sua cabeça como o leve toque de um lírio divino sua alma agradecida é agora lavada por lágrimas de alegria e de reconhecimento a Jesus toda a caravana de entidades ao impulso poderoso das preces de Lívia e Ana eleva-se a esferas mais altas para repouso e aprendizado antes de novas etapas de regeneração e trabalhos purificadores como uma legião de infinita boa vontade um grupo iluminado de anjos eternos se você conseguiu ver com os ouvidos e ouvir com o coração não pense que essa história chegou ao fim a saga do senador Lentulus é a própria saga da humanidade permanece viva dentro de todos nós a cada novo pensamento nova ação para quem quiser ver ouvir e aprender o sentido mais profundo da palavra fé afinal o tempo não para o relógio da eternidade continua batendo pulsando no ritmo dos nossos corações dia após dia levando adiante os sonhos os desafios e as esperanças infinitas de uma criatura predestinada a ser feliz o ser humano participaram da radiofonização do romance a dois mil anos os atores Jesus Cristo Armando Tirabosque Narrador Araquém Saldanha Públio Lentulus Ézio Ramos Flamínio Severos João Paulo Ramalho Lívia Lentulus Arlete Montenegro Flávia Lentulus Denise Simoneto Calpurnia Severos Iara Lins Plínio Severos Nelson Batista Agripa Severos Wendel Bezerra Salvio Lentulus César Montes Claros Fulvia Lentulus Gilmara Sanches Pôncio Pilatos Aldo César Saúde Gioras Orlando Vigiane Filho André de Gioras Walter Breda Supício Tarquinius Jorge Bacelos Cláudia Pilatos Maria Clara Fernandes Ana Líria Machal Simeão Eleu Salvador Semele Fernanda Guerra Aurélia Lentulus Neuza Azevedo Araxes Carlos Silveira e ainda Dirceu Capuchinski Paulo Wolf Gonzaga Pedrosa Nível Diegues Iguatemi Costa Pinto Sérgio Carvalho Paulo Almeida Hermano Tiago Gilda Vandenbrande César Leitão Luiz Antônio Alberto Amorim e Celso Batista Adaptação para o rádio Paulo César Jordão Figueiredo Técnico de gravação Edson Caetano Sonoplastia Dirceu Capuchinski e Eduardo Profeta Técnicos de montagem Luciano e Eduardo Profeta Direção de estúdio Ezio Ramos Direção geral Paulo Figueiredo Os direitos autorais sobre a obra literária há dois mil anos Romance de Emmanuel psicografado por Francisco Cândido Xavier pertencem à Federação Espírita Brasileira que gentilmente autorizou sua radiofonização Uma iniciativa de José de Paiva Neto Diretor-Presidente da LBV Mundial Realização Legião da Boa Vontade Legenda Adriana Zanotto